Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Franço, rapaziada, é o seguinte, estamos de volta aqui com mais vídeos pra vocês, de índice B de vocês, partiu ver então Sasuke, adulto e Sakura-chan, 5 horas da manhã, 5 e 13, cara, olha aí sim, mas vamos ver né, tomara que eles estejam da hora, você tá mostrando a foto do Sasuke aqui, cara, vamos ver se vai dar bom né, vamos ver o que vem de novidade pra gente junto com a Sanzinha que todo mundo ama, todo mundo adora, um eventinho maravilhoso, né? Nossa, quase mata de farmar esse negócio aqui, beleza, vamos ver, ó, tô com um anel positivo, uau, uau, beleza, lembrando que eu tô fazendo esse vídeo aqui antes das 6 horas, a única diferença é que não tá mostrando um bom de login da própria Sanzinha ainda, beleza? Mas a música já tá rolando, ó, livratul 7 estrelas, aí ó, pô, eu tava falando ontem sobre esse negócio de ver alguma coisa pra ficar mais fácil de aumentar o poder, cara, então já chegou, já, já chegou, Beleza, cadê aqui, manutenção completa, aqui ó, dia 20 do 9, foi da meia-luia até as 3 da manhã, tem as missões aqui da Sanzinha, que você pode tá fazendo lá no passe, beleza, o Sasuke e a Sakura se tornaram o personagem específico do Run-Up, Ah, pra eventos de herói, gemas de herói e neutra exclusiva, e também chave foram adicionados aí ao Run-Up Mission, né, no caso na troca da loja lá, no caso pro Sasuke passar, beleza, poupar os próprios personagens aí. Temos também esse Fire Dragon Colossus aqui, número 3, né, você pode tá pegando ali, foi adicionado a Fortress Metal Shop, né, medalha de fortaleza, ah, beleza, daqui é basicamente que você, depois que você chegar ao limite de cada instalação, você não consegue comprar mais, tá? O que mais que temos aqui, chave do herói foram adicionados a Line-Up, né, tanto do Sasuke quanto da Sakura e também o Sasuke e Hebe, Sasuke e Hebe provavelmente ganhou o Jabond e eu queria fazer um teste com ele, cara, na moralzinha, ou ele já tinha, tá ligado, mas acho que não tinha não, porque senão tinha chegado esse esquema aqui agora. Beleza, aí tem o período de vento aqui e tal, o Sasuke e Hebe, basicamente, é, o do Sasuke e Hebe dura um pouquinho mais, né, do que o do Sasuke e da Sá, tá? Beleza, o que mais que temos aqui, presente de genos de herói e fragmentos, beleza, basicamente é só você chegar lá e pegar na caixa de presente, né, rapaziada, que eles trouxeram pra gente ir, e distribuíram também, no caso aqui, a quantidade dela que tá falando aqui, beleza, aí no caso tem o período pra se resgatar esses esquemas aí, trouxeram 3 Snobits pela manutenção e também 200 na Cell Tag pra você criar partida na Sun, e a Sun é o seguinte, rapaziada, essa Sun aqui, ela tá mais curta, é verdade, cara, aqui ó, fala que, deixa eu ver se mostra, daqui a pouco vai mostrar o período do evento ali, tá ligado, na própria Sun, mas provavelmente vai durar só os 5 dias mesmo, cara, 4 dias na verdade, tá ligado, bem interessante, hein, então vai ser uma corrida só, beleza, trouxeram, Nossa, mano, trouxeram o Snob Story Mission barra Samu do Sasuke, cara, trouxeram uma táxi nova pra ele e pegaram a ultimate dele antiga e reformulada, caraca, mano, beleza, é um evento que é solo, basicamente aí você consegue tá pegando algumas coisinhas do Sasuke, você precisa dele pra jogar essa fase em si, e lá você consegue o Snobit e medalhas de Ninja Way, beleza, vou dar uma adiante pra vocês lá. Raid of Mystic, né, eu vi pra vocês, foram adicionados aí então o Sasuke e a Sakura, né, como personagem específico, beleza, e lá você consegue ninja tudo deles, chave de heróia, é isso mesmo, gemos de herói e também fragmentos, basicamente é um evento pra upar os personagens, pra galera que não tiver eles upados, beleza, consegue fazer a boa aí, tá, lembrando que a quantidade que eles dropam lá é uma média quantidade, tá, de pontuação, aí tem aqui a nova, digamos, Kitu da Sakura, que é 6 estrelas, beleza, quase dot vazio, focado em aniquilação X, justamente com a ultimate nova, temos no caso o manto do Sasuke, né, que é basicamente a mesma coisa aqui, as duas são focadas em HP também, beleza, e deixa eu ver aqui, é, não, agora o resto aqui já é coisa que já tinha, tá, na moralzinha. E a segunda, rapaziada, vamos ver como é que tá a Sun aqui, vamos ver o que eles trouxeram de personagem graça dessa vez, né, então chegou a Sun número 68, lembrando que pra formar bem esse evento aqui, pra galera que não sabe, você tem que ter os personagens bônus do mês, que são o Sasuke e a Sakura, e também o próprio drawdown mística, o Garo, tá, então o Garo também vai conseguir formar aqui, porém, quem chega junto na Sun ali, junto com a Sun, forma melhor do que o personagem do Radan, beleza, aqui ó, as trocas que eles fizeram aqui, agora, eles falam que por agora, né, no caso a dificuldade de Mirage, né, digamos que você estará disponível, né, assim que a própria ação já começar, então basicamente você precisa farmar, né, no caso, no Adamp ainda tava dando pra farmar, as racial tag, no caso do Mirage, beleza, então basicamente isso funciona. Você pode comprar também no Special Shop, é limitado a 10 compras por dia e tal, não esqueça de comprar, inclusive eu já vou comprar daqui a pouquinho, pra não esquecer, tá, pra que você pode comprar elas com o Special Shinovich, não vou comprar mais não, eu não vou ganhar o Special Shinovich pra jogar esse kit, porque não é louco, mano, não, não, dá pra pegar alguns tics de graça no Radan, então não vou jogar esse kit não, cara, porque não é louco, beleza. Fala que a Ultimate 6 Estrela aqui é do Sasuke Illusionário, ah, pode crer, mano, de novo? Ué, beleza, o caminho, é, o terceiro caminho do Sasuke Illusionário foi desbloqueado, Ah, não, esse daqui é a outra versão do Sasuke, eu tô confundindo, tá, tô confundindo com o Sasuke Warrior Spirit, beleza. Ah, lá você consegue gêmeos de herói também, é basicamente poupar o próprio personagem, né, no caso do Sasuke, de graça, que é essa versão do Sasuke, ó, que cartinha da hora, é o Sasuke Zelda, né, a carta de utilidade, bem interessante, é esposa, é isso que pode dar poder pro personagem roxo, mano, ó, bem legal, o Barion, o Kawaki, a galerinha apelou nem o próprio Sasuke agora, né, ainda mais por ser Sasuke, ainda, enfim, o próprio Sasuke é adulto, tá ligado, os dois são roxos, os dois são Sasuke, as duas versões aqui, então vai dar bom, cara, vai dar bom. Aumento ataque 300, defesa 300, depois começa a batalha, né, no ride depois que passa 80 segundos que a batalha começou, beleza, ó a cartinha aqui, mano, na verdade essa carta aqui é a carta de status e essa daqui é a carta do próprio Sasuke, né, que eles pegaram e transformaram ela em Mega Harp, beleza, um Sasuke de graça, tem também as 5 estrelas e as 4 estrelas dele aí, beleza, tem também já tudo o próprio personagem, tem os tapetinhos aqui de todas as cores, né, e basicamente quando você passa em cima dele você perde resistência à cor, no caso, do próprio tapete, se você passar no vermelho você perde a lande, amarelo você perde o maior impacto e assim por diante, beleza. Temos também a instalação aqui da pirâmide, que é a instalação que prende os inimigos ali, né, porém não chega a ser tão interessante não, rapaziada, sendo bem sincero com vocês aí. E trouxeram o próprio Sai, né, no caso aqui como personagem que você pode pegar a Ultimate graça também 5 estrelas, beleza, ó, uma carta de skill cor azulzinha, beleza. E basicamente isso funciona, rapaziada, aqui mostra que você pode estar pegando também material pra upar carta 7 estrelas, de 6 para 7 estrelas, esse aqui é pra fazer Ninja Bond, 7 de 4 estrelas e também chave exclusiva do próprio Sasuke, né, daqui é o Sasuke Lisonário lá, beleza. E aqui fala que eles estão comemorando também a marca de 111 milhões, 111 mil, 111 downloads do jogo, beleza, tudo 1, beleza. E fala que vai ter recompensas a mais aí, se eu não me engano, beleza. Aí tem os personagens aqui que são os especiais, né, os principais aqui que é o Sasuke Leringa Sacro Dia, e o personagem que você pode estar usando ali como secundário é o Gara, beleza, nesse evento aí, pra farmar, beleza. Então essa é ação. O que temos de bom aqui, né? Tá, eles estão, digamos que, dobrando a quantidade de itens que você consegue dropar naquela missão de aquisição, pra itens de linkboard. Pode crer, mano, tá dobrado, rapaziada. Então, interessante, hein. Pra galera que tiver bastante mapinha, talvez agora seja a hora de chegar lá e rasgar tudo lá, mano. Inclusive eu tô com bastante, né, então tá legal, cara. Tem que ver se o Ryo e o Chakra também vai ser dobrado, né, ele vai ser muito bom, cara. Beleza, fala que você pode conseguir pontos de habilidade, pá, ahn, tá. Fala também que, ahn, especial, é, peguei as missões especiais, assentos por níveis, depois de, ahn, no caso concluir o capítulo 1, bater a 3 do Ninja Wii. Ah, não, isso aqui é de boa também. Aí tem o Secret Map, né, que justamente serve pra você jogar aquela missãozinha lá de conseguir os itens lá do linkboard, beleza. Ah, precaução, é, recompensas dos objetivos não sendo dobrados. Ah, tá, basicamente que essa recompensa final, lá, que você dá 3 estrelas, tá ligado. Beleza, entendi, mano, fechou. Vamos ver aqui agora, o que que tá havendo. Tá, essas cartas aqui são repetidas, né, rapaziada. Se eu não me engano, tá, essa daqui eu não lembro, beleza. Ou será que eu lembro? Não lembro, cara. Essa que eu tô lembrado, não, mais do que eu lembro, tá ligado. Mas que também tá, eu não lembro, cara. Mas basicamente é um packzinho com o Ninja de Verdade, rapaziada, tá. Tem os packzinhos com 720 nubit mais a carta, né. E na verdade é só esses que tem, não tem de 1300, pelo que eu pude ver ali. Só tem de 720, beleza. Tá, temos também esse esquema aqui de fortalecimento, né. Uns packzinhos que tá trazendo também de fortalecimento. Pra Ultimate Ex, esse daqui é pra opar linkboard, né. E esse daqui é pra fazer, colocar mais efeito em tools, né. Tem slot vazio. E é limitado a 5 combos por pessoa. Mas eu não tô lembrado, cara. Eu não tô lembrado desse packzinho aqui não, rapaziada, tá. Nem sei quanto que tá esse negócio aqui, mas é um suporte pro fortalecimento, tá. Tanto pra Ultimate, quanto pra Tool, beleza. E agora vamos ver aqui o Sazg, ó, pra você ver. Mas esse Sazg aqui é terra. É a Ultimate Antiga aqui, né, que eles pegaram e transformaram em Mega Rara e até que é com a Estrela, tá. Na moralzinha. E quanto que vai ser aqui? Vai ter dia 20 do 10. Só tem um mês pra frente indo, rapaziada. Pra ver se vocês gastam ou não, tá. E beleza. Essa daqui, então, é a carta do personagem que... Essa daqui, sim, é no Jabond. E ele já tem follow-up, né. Aqui tá dando uma bicuda, parece que no Dragão do Deidara, né. Beleza. Aí tem o Somos da Sakura e do Sazg. Tá rolando aqui agora, beleza. Já vou entrar lá com vocês pra ver. E agora vamos pra campanha, né. No caso, Transcendente, o nome da campanha aqui. E porque chegou naqueles 111 milhões de downloads, né. E agora eles trouxeram a Tool 7 Estrelas, rapaziada. Interessante, hein. Beleza. Primeiro a Tool 7 Estrelas. Chama Adamantinho World Shuriken, né. Beleza. Você pode... É... Conseguir. Beleza. Através da celebração de 111 milhões. Na Meda Exchange. Beleza. E ela te dá 20k de HP. Ataque 2.500. CP 2.000. Defesa 5.000. Crítico 5%. E evasão 2%. Caraca, mano. Que tu, hein. Beleza. O Shinobi pode ser equipada com duas cópias dessa Ninja Tool. Ah. Deve dar um poder interessante, cara. Eu acho que deve dar aqui uns 400 de poder. 500. Só uma tuzinha dessas aqui. Interessante, cara. Porque a Tool que eu coloquei de HP no Sasuke, mano. Basicamente tá dando 600. Só que é só HP. Agora ali não, mano. Aqui dá ataque. Bastante ataque, ó. Bastante CP. Bastante crítico. 5% de crítico. Bem interessante. Evasão 2%. 20k de HP. Legal, cara. Aí, beleza. Esse daqui é o que você pode estar pegando, né. Você pega essas medalhinhas aqui. No caso de download, né. Aí você vai lá e troca pela própria Shurikin 7-estrelas. Tem também o Shulub Token pra pegar chave exclusiva de personagem. E esse daqui pra fazer ele beat to break. Quando você não tiver cópia da carta, né. Interessante pra caramba, velho. Aí tem os eventos correspondentes, né. Que você pode estar pegando. Aí tem as conquistas. As conquistas diárias também. Os painelos de missões da Sam também. O Bond Login também vai estar dropando. E a Ultimista também, quando chegar, vai estar dropando. Caraca, mano. Beleza. Ó, tem Shunobit também. Ó aí pra você ver, cara. 500 Shunobit, mano. Nossa, os caras ajeitou o lado, velho. Vai ter um mês, rapaziada, pra esse daqui, tá? Caraca, mano. Que top, velho. Chegou mais coisa do que eu esperava, rapaziada. Na moral. Beleza. Tá tendo um packzinho de Ninja Turtle também, né. De 100 milhões de download. E esse daqui, se eu não me engano, é só com cascar, hein. Tá. Tá dropando também a 7 estrela. A Ninja Turtle 7 estrela. E tem também uma Ninja Turtle 6 estrela. Que chama Verminion Bird Nagnata, né. Que eu não sei qual que é ainda. Você pode usar esse pack. Pra fazer o limite break. E o power card, basicamente sim. Ao terceiro estágio. Beleza. Tá, tá tomando. Beleza. Ah, tá. 100 milhões, 110 milhões de downloads do Meet to Break Pack. Então, você vai comprar por 500 no beat. E vai vir 5 sapos de Ultimate X. No caso de ouro. Caraca, mano. Nossa, tá diferente esse negócio aqui, rapaziada. Na moral. Beleza. Em expansão do inventário, tá com 50% off. Então, você vai conseguir aumentar a expansão. No caso, a parte de cartas ali, né. Onde você acumulou as cartas lá. Beleza. O inventário. Você consegue mandar ele, digamos que 10. É, o slot a mais. Por 5 no beat. Vê de gastar 10. Beleza. Então, é bem interessante. Tem também o período de evento aqui. Ah, pegar uma Meet Pack também. 110 milhões de downloads. Esse daqui sim, eu sei que é com cascais de verdade, né. Se não me engano. Ah, o que mais temos aqui. Beleza. Ah, é a quantidade de item que tá droppando nesse pack. Beleza. Bastante coisa, rapaziada. O cano é louco, mano. Ah, pode crer, mano. Final de semana, né. Beleza. Melhoraram, rapaziada. Mais uma vez, então. O Samus de final de semana. Que começa na sexta e termina no domingo. Beleza. Até segunda, feira, seis horas da manhã. E cada dia você pode fazer, então. Um Samus lá. Você gasta esse cut de no beat. E vem três cartas dessa vez. Que no caso, o normal, vem uma só. Então, esse daqui sim, interessante, cara. Na moral, dá pra tentar a sorte. Tem que pegar umas cartinhas dessa galerinha aqui. Beleza. Se tem uma pancada de personagens. Tem que ver se o Naruto e o Sasuke do Finn não vai embutido, né. Se bem que não tem como ver ainda. Porque hoje é quarta-feira ainda, né. E aqui fala que uma cinco estrela a mais tem um total de 40% de drop, né. No caso de taxa de dropar, beleza. E aqui tem os períodos, né. Vai ser quatro semanas. E vai começar no dia 22 do nove. Então, daqui dois dias. Em caso daqui que vai dar na sexta-feira. E a coisa ainda faz um Samusinho. Só pra não ir brincar, tá. Se você continua no beat também, não mata ninguém. Então, não é que tenta a sorte. Beleza. Aqui tá falando também sobre o Super Calção, né. Depois que você compra o Gamamite. E assim que funciona, beleza. Mas aqui tá falando que no primeiro dia, a cada 24 horas, digamos que vai ser contado como um novo dia. É o que tá falando aqui. Basicamente, se você pegar ou não a recompensa, você sempre vai tá dropando ali pra você na caixa de presente, tá. Caraca, mano. Tô servindo bastante coisa, hein. Ó, pra você ver que maravilha. Deixa eu só ver esse negócio aqui do Shopping, cara. Pera, pano de missões. Deixa eu ver se tá difícil de fazer isso aqui. Tá, pano de missões da Sam. Vai tá dropando 500 de cada um. Vai tá dropando bastante aqui, hein, cara. Esse aqui é mais focado na própria medalhinha, cara. Interessante. E que missão que é? Deixa eu ver aqui. Fazer o Mirage 5 vezes. Derrotar o Mirage, né. Aqui é avançado. Criar a partida 15 vezes. Entrar na partida da galera 5 vezes. E dá pra fazer num dia, eu acho, rapaziada. Depende da galera, né. Se vocês conseguiram farmar bastante ou não o Stick de Mirage. Beleza? E agora vamos ver isso aqui, cara. Aqui é... Tá. Fazer um Ryo Samo 10 vezes. Eu voltei de uma vez. Inclusive, deixa eu ver se conta o grátis, mano. Tem que contar, né, cara? Não brinca não. Ah, tá. O meu já foi. Então não tem como ver ainda. Tem que esperar as 6 horas da manhã. Beleza. Usar 100 LP. Ganhar ataque misto 12 vezes. Fazer a compra do Adamantino. Lashuriken, né. Que é justamente a 273. Legal, cara. Completar... 40, no caso, ativamente, que é a conquista, né. E aceitar 3 bons logins. Então, pelo menos, cara. Você tem que fazer logins durante 3 dias, rapaziada. Pra conseguir pegar as... Caraca, mano. 500 Shunovish total aqui, né. Que belezura. Interessante pra caramba, hein. Interessante demais, tá. O que eu ia falar mesmo? Ah, é. O ShopSway, né, velho. Cadê o ShopSway aqui? Top ShopSway. Tá, foi um negócio, hein. Tô enxergando, velho. Tô enxergando, velho. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tá, é aqui que eles começaram a colocar Essas coisinhas à venda aqui, né. Aqui, ó. Tem 5 SakuSway por Zan Shinobit. Tem também os packzinhos aqui. Isso aqui não compensa, não, cara. Dairy Shop, aqui não tem nada. Aqui é lançar o tag pra você criar boss normal. Beleza. Shinobit barra item. Tá, tem os packzinhos da Sakura e do Sasuke aqui. Esse aqui que é... Ó, 20 conto, mano. Quanto é Shinobit que vem esse negócio aqui, será? 50 Shinobit, mais 10 mapas secretos. Caraca, mano. 10 dias, 50. Caraca, mano. Que... Nossa, mano. Esse pack aqui tá muito bom, rapaziada. Caraca, velho. Ó, vai dropar... Ó, isso que compensa, mano. Pera, ó. Olha aqui, ó. 50 Shinobit. Beleza. Todo dia, velho. Vai ser 10 dias. 50 Shinobits, entendeu? Sem contar que você vai pegar uma 2x3, rapaziada. Nossa, compensa demais, velho. Caraca, velho. Tem que pode equipar 2x3 por personagem. Sim, nossa, que... Cara, interessante, mano. E aquele pack, ele tá bom, velho. Eu sou obrigado a puxar o saco dele. Beleza, e aqui tá custando 7k, então. A tuzinha, beleza? Que a corneta consegue ela hoje aí. Na qual for fazer live. Nossa, tem bastante coisa que eu vou fazer, hein. Ninja e Metal também. Cara, tem muita coisa boa aqui, mano. Ô, louco. Tá, mano. Sériez aqui? Caraca, trouxeram cartas de status de volta, mano. Todas com efeito, velho. Como assim, velho? Que da hora. Ai, rapaziada. Nossa, cara. Trouxeram cartas passadas aí, mano. Tem até tu aqui, velho. Nossa, esse negócio de 118 milhões de downloads aí. Foi brabo demais, velho. Depois que a coisa eu faço, eu vou fazer um vídeo resumindo certinho, tá? Sobre todos os detalhes. Mas, caraca, velho. Que brabo, mano. Cara, pra você ver, parece que os downloads, eles marcam mais do que o próprio aniversário, velho. Porque quando chega a marca de download, os caras fazem uns negócios muito loucos, velho. Então, rapaziada, vamos lá no Salmos, porque eu acho que aqui não vai ter mais nada, né? Se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. É, provavelmente não vai ter mais nada, não, né? Tá, então vamos lá. Então, acho que eu expliquei pra vocês e bastante coisa, hein, cara. Nossa. E agora vamos pro Salmos Premium. Pera aí, rapidão. Última coisa. Uma coisa, deixa eu ver como é que tá essa compensa aqui. se tá a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Cadê a Centro no Bit com os 90k? É com 90k mesmo? Pera aí, pera aí. Deixa eu ver certinho aqui, senão eu vou estar pulando. Ou será que é com mais? Eu esqueci. Deixa eu ver aqui. É com 900, né? 900k você pega Centro no Bit. Olha os foguinhos. Esse foguinhos é bom no enjeu e-melo também. E com 8 minões você pega as outras Centro no Bit. Com 5 minões você pega a Card Status. Tá isso mesmo. Tá, mesma coisa, rapaziada. Mesma coisinha. Porção de bônus aqui, ó. Mesma coisa aqui, tá ligado? Dá pra conferir aqui. Recompensa final. A partir do rank 10k, deixa eu ver. Tá. Tá, mesma coisa. A partir do rank 1000 você pega o Chinovich, né? Beleza. É, tá a mesma coisa, rapaziada. A parte recompensa aí tá a mesma coisa. Eu tinha que começar a fazer por causa do enjeu e-melo, cara. Tinha que focar mais, sei lá mesmo. Mas é foda. Agora tem que ver. Só responde pra mim, rapaziada. Se você jogar a Sun normal, você já consegue dropar o Tish Mirage. Beleza? Só pra eu ficar sabendo. E agora vamos lá onde interessa, né, cara. Dá pra mim aqui. Cadê? 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 Tá, o Sasuke... Deixa eu ver rapidão. Só o que ele faz na partida dele aqui. Nossa, mano. Não, pra você ver. É muita coisa, né? Da hora, hein? Da hora. Aqui fala que ele vai usar aquelas agulhas de constridor, né? Através do chão ali, mais ou menos assim. Beleza. Vai causar dano, abaixa o CP do inimigo, infeliz paralisia, o efeito é grande, dano contínuo no efeito é curto, abaixa o defeso no efeito é médio, resistência a lanje, manipula e impacto no efeito é curto, tiro o tempo de vencibilidade de 3 segundos, aumenta o ataque do usuário, fica invencível, fica imune no efeito status, recupera HP e CP, estabelece dano na área da ativa armadilha, aumentar o dano de acordo com o número de ataque, defesa de call rate e velocidade de evasão aumentado no usuário. Beleza. Aumenta meu dano aninhos paralisados, level 8, os efeitos que vão aumentar, tempo de imunidade também, adiciona o efeito aqui de abaixar a recuperação de HP contínua do inimigo, o efeito é médio e também vai aumentar a velocidade de movimento do efeito é curto, tá? Mas nessa carta aqui ele não aumenta evasão, né, rapaziada? Eu não vi ele falando que aumenta evasão não, então qual outra carta que aumenta evasão que eu não lembro, cara? A ultimate será? Vamos ver aqui rapidão se ele aumenta evasão aqui, tá, beleza, critical rate, pick invencível, beleza, é, nessa carta aqui, cara, ele vai ficar invencível e tal, isso ali, né, deixa o tempo das equipas na metade, é, pelo que eu pude ver aqui, ele não aumenta evasão, qual carta aumenta evasão dele, o antigo, eu não lembro, cara, se você não lembro, tá? E agora vamos testar os personagens aqui, né, tanto a Sakura quanto o Sasuke, beleza? Rapidex aqui, porque, nossa, mano, tá louco, a Sakura tá voando, beleza, vamos lá. Beleza, vamos ver se é assim que funciona essa cartinha mesmo, cara, na moralzinha, do jeito que a gente especulou lá, quando vocês são uns bichão, né, peraí, eu vou até, caraca, mano, é o efeito de Camaru, velho, é o efeito de Camaru que tá aqui, velho, beleza, o que ela faz de bom, né? Ela vai, digamos que, sei lá, fazer uma armadilha de chakra que vai reagir com a aproximação dos inimigos, né, mais ou menos assim, deve ser isso mesmo. Ah, tá, e se o uso, como é que é? Ah, tá, se o máximo de HP, máximo de CP do usuário for maior ou igual ao do inimigo, beleza? Então ela tem que tá com bastante chakra pra esse efeito funcionar, tá? Beleza. Aí, fato, quando o inimigo é capturado, né, nessa armadilha de chakra, ele inflige a restrição de movimento por certo tempo, caralho, eu preciso, nossa, velho, é isso mesmo, cara, eu não tinha nem reparado na tradução lá, cara, ué, é o Eric, né, que falou, ah, boa pra nós, ó, você acertou, mestre, ó, que interessante, velho. Beleza, inflige lentidão, o efeito é curto, dá os ataques dos aliados, nos mandar, o efeito adicional, né, por certo tempo ali, de abaixar o critical rate do inimigo, né, o efeito é médio, beleza, não é um efeito tão bom assim, não, vou falar a verdade pra vocês, tá? Ela aumenta o critical rate da galera, o efeito é médio, fica invencível, recupera HP, na proporção máxima do HP da galera também, creio eu, né, é isso mesmo, aumenta o ataque do usuário, defesa e fica imune, né, efeito status, detecta armadilha, beleza, no level 8, o efeito aqui vai aumentar, a duração da restrição de movimento também vai aumentar, tempo de imunidade, e o efeito aqui já é enorme, né, que é justamente a defesa, mas não vai ter como mais ser abaixar pro negação do efeito status, adiciona o efeito aqui de aumentar a velocidade do movimento do usuário, claro, o efeito é grande, né, beleza, então essa carga aqui, ó, deu pra ver que é uma carga mais, ela não causa dano, tá, é mais questão de efeito, é, mas sim, vamos testar, né, cara, vamos lá, e ela, querendo ou não, ela ajuda a galera também, né, cara, na parte de operação de HP e tal, ali, né, vamos ver, ué, não, tá numa área boa, cara, ó, mano, essa aqui tem que ter armadilha, né, tá, vamos ver, caraca, mano, cara, esse aqui é muito apelão, rapaziada, só que o tempinho é bem curtinho, tá vendo, ó, olha lá, o tempinho, o tempo, pera aí, deixa eu ver, Ah, tá, ó, se eu fizer fora aqui, é, ficou meio confuso, né, cara, é, pega uma área até que distante, cara, mas, da hora, da hora, eu achei da hora, e a ninja bonde essa carga aqui, rapaziada, dá pra combar com outras cartas aqui que dê dano também, enquanto ela paralisa o cara, alguém pode chegar ali e usar uma skill, entendeu, pra ajudar um follow-up, pode criar, cara, é diferente, hein, mas, vamos assim, cara, nossa, esse aqui ignora totalmente a resistência paralisia, rapaziada, de linkboard, de tool, tá ligado, a hora, cara, a hora, agora tem que ver, dá pra prazer como é que funciona, né, mas o tempinho que dura é bem pouquinho, cara, mas, obviamente, level 8, a carta vai durar mais, entendeu, é, porque tava level 6, né, acho que o teste deles aqui é level 6, da hora, hein, da hora, caramba, nossa, Sakura Chama, eu vou focar só na Sakura, tá, depois ela vai pro Sasuke, fechou, beleza, mas o mestre acertou aí, cara, isso que mudou do debuff, né, e agora vamos pra limit break dele, e eu achei que esse é o contrário, achei que a outra ia ser limit break, depois dela lançar um monte de socos ali, né, ela vai golpear o chão com um punho, causando dano em volta, abaixa o CP do inimigo quando ela usa na base pra defender, infringe lentidão, abaixa defesa, e também resistência à aniquilação, release e impact, dá os ataques dos aliados mais uma vez, e o efeito adicional, de que, mano, deixa eu ver aqui, de abaixar o ataque do inimigo, beleza, recupera o CP da galera no mesmo andar aí, beleza, a outra recupera o HP, e também vai aumentar a evasão do usuário, o efeito é grande, e fica invencível, aumenta o dano quando ela estiver com o critical rate aumentado, aumenta o dano também quando tiver infringe lentidão no inimigo, e no level 8, os efeitos aqui vão aumentar, a quantidade de CP recuperar também aumenta, vai aumentar também o refil da Ultimate Axe mais rápido pra galera no mesmo andar, e também reduz o dano exibido em 30%, beleza, o que ela faz aqui, limite o break mais uns 3 segundos de invisibilidade que ela tira, no mais 2, já vai pra 4 segundos e 10 de imunidade, lógico, interessante, e no mais 3, 7 segundos de invisibilidade que ela tira, 20 de imunidade, e também o refil da Ultimate Axe da galera vai cagar mais rápido ainda, beleza, fora também o dano que ela tem a mais contra inimigos tipo skill de 30%, tá entendendo, se bem que o esquema de 4 segundos de invisibilidade sempre tá vindo, né rapaziada, é que eu confundi, eu achei que mantinha 3, né, achei que mantinha 3, aí adicionava os 10 segundos de imunidade, depois passava pra 4, mas vamos sim, cara, tá interessante, hein, ô louco, nossa, caraca, velho, ô louco, essa limite break no mais 3, será que não dá pra entrar no Tatama não, rapaziada, caraca, olha o que ela arruma ali, é, parece que não tem um controle muito bom, velho, pera aí, deixa eu tentar testar de novo pra ver se derruba certinho, vamos ver, deu pra testar, parece que tá quebrando um vaso no chão, parece que tá quebrando um vaso o barulho, não, mas da hora, cara, eu acho que se a limite break tiver um padorno, vamos supor 7 segundos de imunidade, de que ela tire de invisibilidade, mais 3, eu falo, pode ser que isso é interessante, cara, pode ser que ela consiga rasgar a galera lá, velho, no Tatama, que é uma escudo de avanço, né, então como é limite break, acaba querendo, querendo ou não ela consertar a invisibilidade, né, então pode ser que isso é interessante, e agora vamos pra última medicina, lembrando que é uma carta de suporte também, né, ajuda a galera no suporte, tá, todas as cartas dela basicamente vai ser desse jeito, né, e aqui temos, deixa eu ver aqui, essa aqui não, tem que ser a outra, né, aí ó, essa que é a carta da Sakratia, então, é um padrão, tem um time com o Sasuke a sarada, causa um dano massivo, abaixa a sete do inimigo, infir cenamento, dano contínuo, aumenta o ataque do Zorico, de fave de evasão, o efeito é grande, na verdade, pra galera mesmo mandar esses efeitos aqui, tá, ela fica invencível, extrair HP e CP na quantidade massiva, nossa, ajuda pra caramba, aumenta o dano quando o Zorico, de fave de fave de evasão, reduz também duras off-jade, né, que é esse negocinho verdinho aqui lá do Rad-Up, pra ajudar a fazer o Rad-Up desse mês em 10, aí cada level que se aumenta, a ultimate vai aumentar mais 10 desse efeito aí, no level 8 os efeitos aqui vão aumentar, vai ter resistência 3x também, beleza, o efeito é média, todas no caso, no level 15 vai aumentar mais ainda, esse efeito tá grande, a quantidade de evasão vai aumentar, no caso é enorme, né, vai aumentar mais ainda, e a duração da evasividade também vai aumentar, então se você tiver que a level 15 e o time, vai ter uma evasão bem interessante, mas cara, evasão já foi bom, rapazada, já foi mais apelão, hoje em dia tem muitos personagens que abaixa evasão garantido, então, né, se bem que a evasividade tem que ver com o tempo que dura também, tá, refil cheio da ultimate x aqui então, 100% mais de poder na ultimate, pra causar mais dano, em free selamento, dano contínuo, ignorando a invisibilidade, imunidade, se inibir não tiver resistência, e também deixa o cooldown da próxima ultimate pela metade, tá, então, ela vai ter ultimate, nossa, mano, da hora, cara, ultimate, digamos que, se tiver bem um padrão aí, cara, vai toda hora, tá, 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 vamos ver como é que funciona, que na prática ele é tremir, se ela avança ou não, se ela solta no lugar ou não, vamos ver, ah, ela dá uma avançadinha, cara, aí mostra a sarada, ela tá no cantumuzinho, tamanhíssimo, né, brincadeira, só, só em volta ali, cara, ô Ian, seja bem-vindo, cara, aí sim, seja bem-vindo, tamo junto, caraca, mano, como assim, velho, não, ficou da hora, ficou da hora sim, rapaz, da hora, mas ela dá uma avançada ali, cara, o que falta nessas ultimate que tá vindo agora, é tirar a invisibilidade ou ignorar a revive, cara, é uns efeitos que é tão bom, mas só vem em personagem de aniversário, praticamente, cara, é um ou outro que tem esse efeito sem ser aniversário, entendeu? Beleza, agora vamos pro Sasuke, né, eu falo pro Naruto, que sacanagem, vamos pro Sasuke, após o Jardim, vamos ver como é que tá funcionando, então. 4 estrela dele, ó, pelo menos pelo que eu vi até agora, a Sakura tá legal, mas eu não sei se ela tá pelona, é óbvio, ela tem aquele esquema de resistência de movimento lá, que é um debuff totalmente, né, inusitado, porque ninguém tem debuff, ninguém tem resistência de debuff, mas não sei, cara, não sei, tem que testar na parte pra ver, né, beleza, aqui ela vai, ele, né, no caso, vai fazer o Shidora com a katana ali, que vai carregar, conforme ele vai, é, golpeando, causando dano, ele abaixa o CP do inimigo, quando ele vai na base pra defender, em frio de paralisia, abaixa a defesa e a evasão do inimigo do Peter Médio, é, beleza, ele vai tirar o tempo de visibilidade de 3 segundos do inimigo, o que mais que ele faz aqui de bom, a quascida sacra, ela não tira o tempo de visibilidade, né, após o final da carta de ataque, então tem mais isso também, ele aumenta, como é que é, ele vai aumentar o critical rate, o efeito é médio pra galera mesmo no andar, dá os ataques do usuário, o efeito adicional, apesar de tempo ali de paralisia, então todas as cartas dele vão começar a causar paralisia, então é interessante essa parte do efeito é médio, ele fica invencível, fica imune também, e recupera CP, na verdade, ele aumenta o dano emissão paralisado, com lentidão ou com evasão abaixada, a quantidade de CP recuperada aumenta de acordo com o level do Jutsu, no level 8 do CP tem que aumentar o tempo de imunidade também, adiciona aqui o esquema de aumentar a precisão do usuário, tem que ver se vai conseguir acertar garantido os inimigos com evasão aumentado, se for interessante, e restaura o CP, no caso o dano de CP que ele recebeu, né, o efeito é médio, diz que é um efeito, cara, ah tá, aqui ó, reduz o dano de CP que ele recebe, o efeito é médio, ah tá, beleza, então ele vai tomar menos fogo de chave, tá, então rapaziada, como essa carta aqui não é uma carta que consegue baixar resistência paralisia, é lógico, tem outros personagens que pode usar como suporte, por exemplo, o copo na hora do curão, entendeu, mas é porque todas as cartas dele vão começar a causar paralisia, se ele conseguisse baixar resistência paralisia, aí seria top, cara, geralmente, beleza, ó, na horinha, mano, é, só que ele fica bem travado, né, tá ligado, fica bem travadão, mano, mas tudo bem travado, beleza, peraí, deixa eu ver de novo aqui, não sei, cara, não sei, mano, tem que ver, não sei se vai ter tanto controle assim, parece que se pá, dá bom, isso que você tem que soltar bem colado no inimigo, eu falo, eu acho que tem que soltar bem colado no inimigo, pra não dar ruim, por que que eu falo isso, porque ele faz aquele esquema e ele fica travado, aí o inimigo vai ter resistência paralisia, provavelmente, ele vai levantar, até o Sasuke dar essa bicuda aqui, cara, já lascou tudo, entendeu, vou tentar testar mais uma vez aqui, só pra me ter certeza, e tem que ver se essa bicuda dele, ele consegue derrubar o inimigo, não, o cara levanta e tal, se bem que os caras estão paralisindo, não vai ter como testar aqui, velho, vai ser foda testar, mano, peraí, vamos ver, beleza, aí, não dá, não dá, cara, essa daqui vai ser foda, mano, só na prática, para ver se vai compensar ou não usar essa carta aqui, mas, não sei, velho, não sei não, é lógico, pega de longe, você pode ficar mantendo distância, mas ele fica travado, entendeu, é perigoso o cara levantar, tá com resistência, a paralisia, vai querer ir pra cima dele, tem que ver, tem que ver, pelo menos na prática, eu não senti tanta firmeza não, eu tô sendo bem recerto, sim, rapaziada, eu sou fanboy, beleza, vamos lá, agora temos os dragões aqui, cara, dragões de duas cabeças, vai lançar o dragão, vai produzir um vórteks, vindo de cima ali, e vai ter esquema de dano com alta precisão, então esse aqui vai conseguir acertar, tem que abaixar efeitiçado, brinca não, beleza, ele vai grandemente abaixar o CP do inimigo, quando usar na defesa, eu vou roubar bastante chato, então rapaziada, ele infringe no inimigo com lentidão, efeito é médio, e vai abaixar o ataque do inimigo, efeito é grande, a evasão, beleza, beleza, ele vai conseguir acertar, então consequentemente ele vai conseguir abaixar a evasão também, e a resistência paralisia, aí sim, agora eu já senti firmeza, agora eu senti firmeza aqui, ele vai negar efeitiçado aumentado, olha que beleza, ele vai aumentar a defesa do usuário, na verdade, dos aliados me mandar, olha, esse saco está ajudando bastante a galera, interessante, beleza, ele vai aumentar também o ataque do usuário aqui, o defeito é grande, ele fica invencível, recupera HP, e recupera CP também, tá, ele estabelece dano na área, olha isso que, nossa, muito bom, desativa armadilha, óbvio que você tem, então você estabelece dano na área, desativa armadilha, vai chamar os inimigos, o cara vai conseguir tomar esse debuff de abaixar a evasão, esse paralisia, você usa a outra de longe, mano, pode ser interessante, pode ser, se o cara não tiver mudado com 130%, aí já vai tomar na orelha, tá, eu vou aumentar o dano a inimigos que estão com paralisia, lentidão ou evasão abaixada, e level 8, o efeito que passa, não, os efeitos que vão aumentar, né, o que mais que ele vai fazer aqui, vai ter um boost de, de refil no Ultimate X aí, tá, o efeito é médio, no caso, vai aumentar mais rápido o refilzinho lá, e também vai reduzir o tono recebido em 30%, deixa eu só ver um negócio aqui, quanto que ele tira, 30% também, de resistência, tá, é que ele abaixa 85% de evasão, caraca, mano, interessante, interessante, o Ultimate Break mais 1, 3 segundos de imunidade que ele tira, 5 segundos de carga, no mais 2, tá vendo lá, permanece 3 segundos da Taka no Noda, Sakura vai pra 4 segundos, aqui ele, tira 10 segundos de imunidade também, e no mais 3, 4 segundos de imunidade, 20% de imunidade, e também vai aumentar ainda mais o refil do Ultimate X, no caso do personagem, né, e 30% a mais de poder, 30% a mais de dano contra inimigos, tipo verde, beleza? Caraca, mano, essa explosinha aqui tá, tá por causa de ser bem interessante, mano, vamos ver, vamos ver, na pré, que ele é premia, nossa, minha hora de vídeo, perdoou eu, é porque é muito, precisa de muita coisa, cara, muita, ó, ó, louco, nossa, mano, é um skill rápido, deixa eu ver, pera aí, ele avança e tal, uai, uai, pera aí, pera aí, deixa eu testar de novo aqui, pera aí, caraca, eu, eu não entendi, porque ele, que ele fica fora do vórtix, mano, pera aí, deixa eu ver de novo, pera aí, caraca, parece que ele vai pra frente, depois ele volta, é isso mesmo? Dá a impressão que é assim, não funciona, rapaziada, a derruba, tá ligado, mano, interessante, interessante, mas ele vai e volta, tá ligado, ó, não, mas agora ele ficou no lugar, será que eu posso escolher se eu volto ou não, é porque tem vezes que eu tô apertando a lógica pro lado, pode ser isso aí mesmo, né, eu vou testar mais uma vez aqui, rapidão, acho que eu tô tendo que testar cada carta dele duas vezes, rapaziada, como assim, né, cara, não é questão de ser fã boa não, mano, eu tenho que testar, cara, pra eu ver como é que ele tá, entendeu, vamos ver, acelera o processo de premia, beleza, testar só mais uma vez, só, é porque eu achei estranho, cara, achei estranho esse negócio do vórtix dele aqui, ele aparecer atrás ou na frente, e eu sou isso, não é, se eu fizer aqui, ó, não tô apertando mais nada, ó, ele aparece mais atrás, pode crer, se eu fizer aqui, aqui, ó, aquele avança e tal, vai pra frente e aparece atrás, é isso mesmo, rapaziada, mas dá pra entrar com ela no lugar aqui, né, exemplo, entra no tatame, por exemplo, ó, entra aqui, tá, e aparece atrás, da hora, cara, ah, sabe o que é da hora isso daqui, quando ele for entrar no tatame, pelo menos ele toma a distância dos inimigos, entendeu, aí depende de todo o inimigo que tiver lá, pra ele não tomar na orelha, né, obviamente, beleza, tudo mais que eu pegar, você tem a limite do break nem talfada, tá, caraca, mano, interessante, interessante, tem que ver na prática lá, né, velho, eu acho que se não tiver Gara ou Boruto no tatame, eu acho que o tatame, ele consegue até fazer a boa, porque ele derruba, né, ele derruba no primeiro esquema que ele acerta ali, então, pode ser interessante, né, agora só, pra na prática a gente ver mesmo, cara, não tem muito o que fazer não, né, e agora vamos pra ultimidinha dele aqui, pra não testar, na moral, tá aqui, fechou, pra fazer junto com a Sakura, ele vai fazer um ataque com a Sakura, faz um dano massivo, ele abaixa grandemente o CP do inimigo, quando ele é usado na base, inflige paralisia, lentidão, dano contínuo, aumenta o ataque do usuário, na verdade, da galera, eles vão dar mais de uma vez, a de Dona Galera, três cartas do cara de Dona Galera, beleza, ele vai dar os ataques do usuário aqui, o efeito adicional de abaixar a evasão do inimigo, o efeito é grande, tá, ó, interessante, mano, depois que ele ultar, todas as cartas dele, ele vai começar a baixar a evasão, rapaziada, então, pode ser que ele não precisa necessariamente da, só da Limit Break, pra você baixar a evasão, tá, tá, o efeito é médio, também resistência no transformal do game, fica invencível, ressalva o CP na quantidade massiva, aumenta o dano em ilusão com paralisia, lentidão, ou evasão abaixada, e reduz também os off-speed jades, o efeito lá do roll-up, né, do boss lá, e os efeitos que vão aumentar cada 10 também, e no level 8, os efeitos que vão aumentar, a duração da invencibilidade também, adiciona o efeito aqui de reduzir o dano recebido de CP, né, dos inimigos ali, o efeito é grande, também deixa o cooldown das skills pela metade, e no level 15, a duração da invencibilidade vai aumentar de novo, o dano de CP vai passar pra enorme, né, a quantidade aí que ele consegue, né, reduzir, e também vai ignorar o cooldown das skills, ó, então, no level 15, você consegue expor mais de sua vontade, será que vai ser interessante? Só na prática, para aí ver, né, cara, só na prática. Beleza, o que ele faz aqui, então? 30% a mais de poder na Ultimate X, então, beleza, com o refil cheio, inflige paralisia e impolentidão, subindo em limita e resistência, e deixa o cooldown da próxima Ultimate pela metade, né, você vai carregar duas vezes mais rápido aí, beleza? Seu tá com o refil cheio, então isso que, cara, toda Ultimate de santa tá vindo desse jeito, rapaziada, no caso desse esquema aí, então é bem legal, cara, porque você vai ter Ultimate mais, quase toda hora, né, cara, aqui ele provavelmente vai dar uma avançada também, né, que eu, quer ver, vou até voltar um pouquinho aqui, ó, vamos ver, é, ela avança mesmo, ai, o troco de lugar com a Sakura, velho, ele vai primeiro, a Sakura parte do lugar dele, dá um murrão no chão, ela, aí ela volta pra trás, e ele vai lá, aí, termina, termina o serviço sujo, beleza, rapaziada, basicamente isso funciona, cara, da hora, velho, da hora sim, mas que nem eu falei pra vocês, cara, o que falta nesses personagens, pra ficar top mesmo, é tirar a missão da Ultimate, e ignorar em vídeo, coisa que eles não tão fazendo, mano, e essa Ultimate aqui, querendo ou não, é a Ultimate que você tem que tá um pouco mais próximo do inimigo, né, cara, pra conseguir acertar, não é a Ultimate de a distância, tá ligado? Então basicamente isso funciona, rapaziada, tá? Foi o que chegou pra gente aí, que nem eu falei pra vocês, com 3.300 você pega a Ultimate 1, 2 garantida, aqui na Exchange, e gastando 2.200 no bit, você pega a Limit Break garantida, tá? Lembrando que hoje em dia tá bem mais fácil, com a Ultimate é que você pega a carta antiga lá, e tira a experiência, a Limit Break, mesma coisa, você vai lá e pega os tronquinhos, consegue fazer Limit Break mais 1, mais 2, ou até mais 3, gastando 800 no bit, mas se fizer no mais 2, você gasta 300, tá ligado? Então, querendo ou não, já é um negócio bem interessante, porque vai gastar 200 no bit aqui, pra ver se você pega 3 cópia da carta, você não pega não, complicado demais, tá? Só analisando Drop Rate mais uma vez, que 1% pra cada Ultimate Mega rara, deixa eu ver a Limit Break, tá 2.5, né? E 4% com as 4 estrelas, provavelmente, na verdade tá com 6, 6%, tá? Então tá interessante, cara, as 4 estrelas, eu quase sei que você drop aqui, cara, mas lembrando que vai aumentando, né? Você vai jogando aqui, ó, 100 no bit, 3x, depois vai aumentando, 5x, depois 10x, depois volta com 1x de novo, tá? Lembrando que cada round é 5 steps, tá? E é assim que funciona, rapaziada, se compensa ou não, pelo menos no momento aqui, cara, eu não sei dizer com vocês sinceridade, cara, porque eu senti que eles estão legal, mas tem que ver, cara, tem que ver na prática aí, porque a coisa, antes de fazer a live, eu vou ver se alguém posta algum vídeo no Attack Mission, pra mim ver como é que ele está saindo, tá? Mas pelo menos no momento aí, cara, a Sakura-chan tem uns efeitos da hora, ainda mais esse esquema aqui da paralisia, é garantido, tá? Mas tem que testar a carta level 8, pra ver se prende bastante tempo o inimigo, só não adianta muita coisa assim, entendeu? Mas eu creio que ela deve estar bem apelãozinho, rapaziada. O Saz também, parece que aquele Elemental Break dele tá bem legal ali na parte do controle, só eu não senti muita firmeza naquela 4-estrelas, se bem que ela baixa, ele tem esse paralisia, então pode ser que, quer ou não, o inimigo vai ter uma paralisia, aí ele pode fazer aquela gracinha dele, aquele chutinho que ele dá, e depois ele volta lá e consegue rever o teu inimigo, mas tem que testar também, tá? Tem que testar, beleza? Então basicamente assim funciona, cara, qualquer coisa, se vocês quiserem esperar a live, aí eu ver se eu vou summonar ou não, beleza? Mas o Sasuke me chama, cara, infelizmente, felizmente ou infelizmente, o Sasuke me chama, mas, cara, é meio complicado, pra ver pra vocês, beleza? Então, quem for summonar, boa sorte, se vocês quiserem esperar a live também, a gente summona e tem esse personagem aí, mas depois eu vou ver se consigo ver algum vídeo ou outro aí, deles no Attack Mission, beleza? Então, tamo junto, falou rapaziada, e é nóis, valeu, mano, falou!